Fala galera de carona, Leandro na área com o novo Citroën C3 Aircross acaba de ser lançado, apresentado oficialmente no Brasil esta daqui é uma configuração de sete lugares sim, esse SUV derivado do C3 e que ficou nesse estilo bem parrudão vai ter uma opção de sete lugares que é essa mas ainda é um protótipo não deixar o carro aberto, não temos acesso ao interior desse modelo nesse primeiro momento a gente observa os detalhes de visual rodas de 17 polegadas, bem bonitas ele de perfil chama muita atenção, bem bonitão não parece ser um modelo derivado do C3, do compacto C3 a prova disso, se você pegar em dimensões ele tem esse cara aqui, 2,67 metros de entre-eixos é bem grande, é bem parrudo o C3 tem ali pouco mais de 2,50 metros gostei dessa lanterna aqui fazendo um pequeno overview para vocês já já a gente vai para um outro modelo que está aberto a configuração de 5 lugares já vai me dizendo aí o que você achou do estilo desse modelo do design do novo C3 Aircross que vai ser lançado oficialmente no Brasil no segundo semestre olha essa dianteira, detalhes preto brilhantes assinatura DRL de LED mas o farol principal já deu para ver que é do tipo halógeno vamos lá conferir a versão de 5 lugares tem a versão de 5 lugares, está em outro espaço aqui nesse evento que está sendo numa pegada de salão do automóvel muita gente para gravar então, por isso eu estou gravando dessa forma para vocês num giro rápido para a gente ver os detalhes aproximando aqui da lanterna o outro modelo é na cor vermelha aí a gente vai chegar mais próximo e ver detalhe do detalhe mas antes antes da gente chegar lá no outro modelo já deixa o seu like aqui para mim nesse vídeo o meu combustível para sempre trazer conteúdo top de qualidade para vocês no De Carona com Leandro e confere se o sininho das notificações está ativado e pô galera, está tenso hein estou precisando de like a entrega está muito baixa pô, vamos que vamos né como é que a gente vai chegar nos 300 mil inscritos conto com vocês girando aqui o C3 Aircross bem bonito achei muito bonito muito bem acertado esse modelo que vai ser fabricado no Brasil na planta de Porto Real no Rio de Janeiro aqui os colegas vamos lá para o outro modelo vem comigo vamos lá para a gente ver o outro carro direto do lançamento numa tocada só tudo para vocês está ali ó esse está ainda mais concorrido muita gente vamos aproveitar para falar de motorização ele vai ter não tem nada confirmado ainda mas segundo as fontes que eu tenho e falo para vocês ele vai ter motor 1.6 aspirado que é um motor que já equipa as versões mais caras do C3 e vai ter também 1.0 turbo sempre com câmbio no caso do 1.0 turbo é um câmbio do tipo CVT no 1.6 esperamos o câmbio automático de 6 marchas aqui a dianteira essa daqui é a configuração de 5 lugares mas você está vendo que o nível de acabamento é o mesmo daquele branco que nós vimos DRL aqui de LED farol principal halógeno e a grade com acabamento preto brilhante olha essa parte aqui que legal e aqui a inferior detalhe prateado muito bonito muito bonito e aqui o farol de neblina nada de sensor de estacionamento na dianteira vai seguir provavelmente a mesma receita que a gente tem no C3 um projeto mais acessível eles mesmos falaram isso na apresentação C3 numa proposta acessível para o consumidor rodas de liga leve de 17 polegadas um desenho bonito freio a disco na dianteira e na traseira temos freio a tambor o espaço interno vamos conferir a gente já dá aquela olhada no espaço lembrando que o entre-eixos é de 2,67 para não atrapalhar a colega que está ali agora eu consigo entrar o banco de qualquer jeito aqui não está nem ajustado para a minha posição mas olha o espaço meu amigo muito espaçoso aqui temos duas entradas USB nada de saída de ventilação isso aqui eu não gosto o apoio de braço estilo poltrona de casa e esse é o espaço do C3 cinco lugares queria muito ver a alça PQP fixa mas tem não tem para quem vai na frente por que será fechar a porta aqui e eu vou abrir de novo vamos fechar ou melhor vamos abrir saindo aqui você vê uma economia ali desnecessária né ó airbags laterais nada de apoio de braço central e aqui apoio de cabeça e tem obrigatório por lei então um dos destaques o espaço interno maçaneta na cor da carroceria vai ter você está vendo aqui esse é o exemplo ó de pintura bicolor com capa do retrovisor acompanhando também no caso aqui nós temos vermelho com teto preto repetidor de seta aqui rack de teto e o carro a volta a dizer muito mais muito bonito mesmo se tiver um preço competitivo começando ali na casa dos noventa mil reais será que estou sonhando muito com noventa mil se fizerem isso na versão de entrada eu acho que vai ter um carro aí para o jogo hein deixa eu aproveitar para falar de carro com Renato Maia falando de carro vamos pegar carona com o Leandro bora de carona estamos aqui na loucura do lançamento ó 489 litros de capacidade na verdade não é essa dimensão mas eles passaram esse número de 489 litros para o porta-malas na configuração de sete lugares e aqui João Brigato do Auto Mais parceiraço ah entra aí cara aqui a gente não tem a medida ainda vamos ver se eu consigo está escuro mas ó estepe de uso temporário uma luzinha aqui do lado esquerdo luz branca e eu quero ver e ninguém vai ver hoje ele com sete lugares uma terceira fileira de bancos aqui vai ficar apertado vai ter espaço para sete lugares como vão acomodados essas pessoas isso a gente vai ver depois aqui ó detalhezinho Citroën muito bonita essa lanterna e eu quero fechar a tampa será que eles deixam posso fechar rapidinho a tampa aqui galera só para mostrar um detalhe valeu olha aqui ó esse aplique preto brilhante com um relevo aqui bem bonito cara acertaram no design desse carro Citroën aqui C3 Aircross nesta parte detalhe prateado aqui embaixo refletivo sensor de ré e câmera de estacionamento valeu galera vamos passar aqui licença Júlio Cabral trabalhei com esse cara na revista Autosport um baita jornalista vamos olhar agora o quadro de instrumentos olhar ali o cluster porque eles disseram uma fonte aqui comentou que não vai ser o mesmo cluster do C3 que é aquela coisa pequenininha bem feia né parece um relógio do Faustão pequeno para um carro mais grande para o braço mas no C3 Aircross não vai ser assim esperar as moças tirarem fotos ali e agora é minha vez vou deixar o Julião primeiro vai lá Júlio Cabral vai na frente eu mostro para você aqui detalhes maçaneta aqui isso mostra que a gente não vai ter chave presencial pelo menos nesta versão e eu já adianto para vocês que eu olhei o carro lá por dentro antes de começar a gravar e essa versão aqui pelo menos que parece ser uma das mais bem equipadas eles nunca colocam versões de entrada para o jogo então estava falando aqui Julião trabalhei já com esse cara na revista Autosport um dos jornalistas que eu mais admiro Julião meu parceiro esse cara sim acompanha ele agora no Wig Carros isso aí galera confiram as matérias dele por lá vamos mostrar aqui agora os detalhes de interior estava falando para vocês que o pessoal comentou que o Cluster vai ser diferente do C3 não vai ser aquele que só tem o velocímetro e praticamente nada mais retrovisor interno não é do tipo fotocromático pelo menos no carro que deixaram aqui tem um aplique diferenciado mas não é toque macio é um plástico com textura e bem acabado um visual melhor que o do C3 mas ó é condicionado manual não é digital o C3 não tem e aqui a ignição nada de chave presencial nada de botão de partida do motor comandos por aqui a gente pode dizer tem aqui o o pause vai ter piloto automático tem que ter o C3 não tem tem que ter esse tron por favor a manopla do câmbio que a gente não pode afirmar qual câmbio vai ser mas pode ser CVT ou automático aqui a alavanca do freio de estacionamento e o apoio de braço tá desligado gente não tem como mostrar nada infelizmente mas é um painel bonito melhor que o do C3 é uma evolução do painel do C3 né aceitável vai ser aceitável na verdade dependendo do preço que a gente vai saber só mais pra frente nada de test drive agora repito o lançamento desse carro só no segundo semestre mais pro fim do ano aqui ó temos o couro sintético com detalhe de tecido um belo banco e aqui os comandos dos vidros elétricos interessante a gente mostrar passou batido aqui ó no espaço traseiro não tem ó plástico hein só plástico plasticão liso aqui na lateral de porta mas o que eu ia mostrar é que assim como no C3 os comandos dos vidros elétricos traseiros ficam aqui atrás não é na lateral de porta quero saber agora a opinião de vocês galera o que vocês acharam do novo Citroën C3 Aircross que vai ser aí um concorrente de Chevrolet Spin tanto na versão de 5 como na versão de 7 lugares gostou do design curtiu ele nesse tom vermelho debaixo do capô não deixaram a gente abrir não podemos mostrar nada porque é uma informação apertaram a minha bunda aqui que é isso tava começando a gravar e passo agora fala um oi eu quero a opinião do cara e aí pessoal eu tô tentando dar a opinião aqui ó a opinião sincera é com esse cara e apertou minha bunda para com isso ah não depois você continua mas vamos lá galera a opinião de vocês é importante diz aí o que vocês acharam do Citroën C3 Aircross eu vou mostrar um pouco mais do branco lá pra vocês de novo que eu achei mais bonito até do que esse lembrando configuração de 5 lugares aqui e ali na frente temos ele na carroceria de 7 lugares informações que temos carroceria de 7 lugares versões 5 e 7 lugares entre eixos de 2 e 67 maior portanto que o C3 um design também exclusivo dele que se distancia do C3 felizmente né um carro muito bonito um SUV que com o preço certo se ajustarem bem o posicionamento de preço tem tudo pra incomodar pensando aí em quem trabalha como taxista nossa vai ver esse carro aqui numa boa condição vai curtir vai curtir bastante deixa eu dar uma volta pra não atrapalhar o colega de outro país e mais um pouco aqui da traseira que ficou bonitona mas ó agora com vocês já sabe o que eu quero né comentem e já aproveito pra dizer que esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro se você gostou deixa seu like se inscreve no canal se você ainda não fez isso e não vai embora você tá vendo aí na tela tem outros vídeos bem bacanas pra você conferir na sequência beleza até a próxima galera tchau 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 tchau